Vamos em Júniori? Endo! E aí, vamos lá. Não há espaço para o sorriso Se é verdade que você quer Então, acta como você quer dizer Com todos que assistam É a verdade, você pode sentir Lala, 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 lala Lala, 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 lala Mas tenha sido 3 vezes Walaupun kalian não adivando Lala, 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 lala I'll tell you Lego Lego É o Brasil, e agora você conhece o que você conhece o que você conhece o que você conhece? Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.